Vamos lá chutar o bumbum de Saga Vamo Quem que é o protetor da casa de gêmeos? É gêmeos, porra Olha lá, o santuário de Atena está sob ataque Atena liberou para mim controlar essa armadura, tá ligado, Zé? Você é do mal, Saga Saga não é do mal não, Saga é do bem também Saga é doidão, bipolar Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá Atena Ah, mas todo mundo fica arrependido na história, então vai liberar, tem que liberar mesmo Vamo ver qual é a armadura que é mais bonita A roxa ou a amarela Ah, acertar dez vezes no ar, no oitenta por cento E não deixo, ah, vamo ver Se soltar uma explosão da lasca aí já era Ah, bom pro pau Ele é muito pomposo Os golpes dele é muito lá Oh, muito divino O que é isso, ó É praticamente o Magneto da empurrada Ó, pegou ainda Explosão galáctica Explosão galáctica não Vem cá, vem, vem, vem cá Deixa eu dar um pulinho Não, 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 não vai pegar não Aí eu caí no chão, não pegou Morre Fê da égua Morre, é minha mãe Ih, foi mal, zé Foi mal Pior que é foda Xinga um, saca o outro, né Vamo lá Jogador, porradeiro, imperiado Ó, que é isso, véi Praticamente o Magneto, cara A porrada, véi Na boa, né Pra quem jogou o Jovex Mela Comer o Knife Só falta as bolinhas saindo a mão Só falta as bolinhas ainda a mão Oi Nossa, cagada, véi Ele saiu de perto e voltou ainda Se frio Então toma,eredo Ok, quase cê morre Vem cá, vem Deixa eu te dar o misericórdia aqui Pangaré Sua punição por trair a Atena Seu pangaré de cheiro Vamo lá Com voz de robô ainda Seu pangarézão Ah, então tá bom, então me traz aqui Tô no controle remoto, rapaz Oh, sumiu É, eu tô lá em cima Ai, estou tão orgulhoso Estou tão orgulhoso do meu irmão Ai, 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 que lero, lero Vamo ver qual que é agora Vamo pro Xion O Xion é o mestre do Mu Rendo de todo mundo Vamo pro Xion Não, que recebida do Xion O Arquidou Vai ser agora? Já? O que é que eu sou? É o que eu sou. É tudo que eu sou. O que? Eu sou o Hidoki Hidoki. Eu! O poderoso mestre ancião. O... O que? O mestre ancião, super gostoso! Ah, tá vendo? Eu tô velhinho, mas eu sou foda ainda, filho. Ah, Shion, você tá velho, mas você tá gato. Não mudou nada porque fez parte com capeta, velho. O... O Maboloji? O que? O que? O que você acha que acendiu o fogo? É, ué. O que você acha que acendiu o fogo? Sua vida vai acabar em 12 horas, Shion. É só precisa esfragar o esquema, doido. Vai lá, Mu. Já vai até a galera. Deixa esse cara comigo aqui. É, é só tirar o dedo do seu rabo. Vamo, ué. É, é só tirar o dedo do seu rabo. Vamo, ué. O que? O que? Que velho decreto que eu vou te passar a piroca na cara. Vamo, bora. Opa! Chegou meu guerreiro cego preferido. Só que você não consegue bater nesse cara não, Zé. É, pior que o cara é temoso pra caramba. Vou ter que dar um pau nele como mestre ainda também. Pegar lá os nunchaku, dar uns tapas na bunda dele. Agora você tá com a armadura que o Shun vai gostar lá. Com a parte baixa aberta. Ah, Lele. Ah, Shiryu, você tá ficando mal. Shiryu, amigo. Shiryu, amigo. Vamo lá, Shion. Mostra o que você fez. Opa! É bom. O cara já me deu um porradex. Mas eu vou te dar mais porradex, hein? Vem, ô sapadão. Não, sua. Vai te ferrar. Ô, velho. Vá pra casa do capeta. Vambora. Vem cá, vem. Não, não. Então, toma muita porrada. Vem cá, vacila aí, vacila isso mesmo. Vem cá, não. Então, toma um corre da dragão. Pra você perder a combo no vento. Seu pangaré de fiqueira. Vem cá, vamo. Não, arrancou foi porcaria nenhuma de sangue, né? Vem cá, vamo. Vem cá, vamo. Vem cá, vamo. E aí, eu... Ixi, agora fodeu, cara. Tô sem especial. Aê, valeu. Vai pro Quinto, vai. Pronto, me dá uma conquista. Aê, valeu. Aê, valeu. Aê, valeu. Aê, valeu. Aê, valeu. Bem, bem cá bem. Vai pra casa do chapéu, rapaz. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, papai. Deixa eu te mostrar o poder do dragão, vem. Pô, vasco! Vem cá, Shouryuu. Me fudei. Me fudei. Eu me fudei. Que cois, tido. Que cois, tido. Diga, tido. Ahhhh! Bem-vindo, people! Vamos ver! O combo de 15 eu acho que não consegui não! Nota C! Não há nada! Ah, tinha que encerrar com o Big Bang! É, não consegui também pegar não! Vamos lá, vamos lá! A gente consegue com o tempo! Vai lá, mestre! Me dá um tapa na orelha! Eu sei que você quer me dar um tapa na orelha! Eu sei que você quer me dar um tapa na orelha! Eu sei que você quer me dar um tapa na orelha! Não, não, não! Isso aí, agora vai lá e transforma em um cavaleiro de Libra! Gostosão, bonitão, que vai bater em todo mundo com um pau lá! Vá pra você, e eu sou forte pra caramba! É o nosso Stardust Remoriation! O que? Libra está com a armadura do capeta! O que? Mas você está triste! O que? Não pode mais proteger! Como assim? O que é que você acha que eu vou ficar sentado? O que? Eu estou concentrando o poder, meu filho, no meio das minhas pernas! O que? O que? O que? O corpo de 18 anos. Eu tenho sido o melhor que eu venho. Eu tenho sido a minha vida. Eu tenho a minha alma. Eu tenho a alma. Eu tenho a alma. Eu tenho a alma. Jesus. 無ia saber como há algum lugar ! O que é que você está fazendo ? Corre! O cavaleiro de ouro está com um capacete debaixo do braço. Ah, é para casa do capítulo. Na boa mesmo. Na boa mesmo. Esse cara já está atirando já. Já está atirando, velho. Não, Doku, vai lá e mostra que você é foda. Pera aí, como que eu vou usar as armas aí, cara? Não tem como não. Ah, eu dou Horyuku também. Ah, eu dou Horyuku também. Perdi o meu especial. O meu especial também era em esquema de dragão. Mas pera aí, eu tenho uma mitiga nas costas. Esse aqui está muito mal contado. Nossa, você está aqui. Tudo bem, Vem. Muitos caras, vem, vcs! Vcs vão tudo pra carro do chapéu viu? Vcs vão tudo pra casa do chapéu viu? Vc ganarezinho. Vem cá, vacina aqui, vc vacina aqui, vc vacina aqui. Vc vacina aqui, vem. Vc vacina aqui, vc vacina aqui, vc vacina aqui, vc vacina aqui, vc vacina aqui. Vc vacina aqui, vc vacina. O que eu tenho que fazer é só o Mithukuro! Não me engane! O que eu tenho que fazer é isso! A gente vai para o Mithukuro! A gente vai para o Mithukuro! Se você não me enganar, eu vou te dar! Então, venha! Venha! Xiong Zé! O que você quer que eu tenha memória? Beleza! Se demais, você quer que o Senhor rejeite. Se eu tivesse naursão de esperança, eu peguei ser com você. Oh! Boa! Só tenho que encher e dar outro peixe! Oh, caramba! Não, vou encher comigo, não mata esse diabo uma vez! Vai pra casa no papel, cachorrão! Vai pra casa do cão, Shion, seu chato! Assume logo que você tá traindo lá o Adison, seu Zé Goiaba! O cara tá sendo doido pra você, você ficou emborcado na ponta de um cume lá do cão! O cara tá 234, ó, 243 anos, hein? Coisa pra caramba! Não consegue aguentar, né, a pressão! Não, mas... Né, quem vai acabar o que isso? Toma tapa na cara e vai acabar! Então, vamos pôr fogo no mundo, vamos pôr fogo no mundo! Isso aí mesmo, tá com foda-se! É isso mesmo! Favor da destruição total do mundo! Opa! Oh, mas o senhor sumiu! Sumiu tudo! É, mas pode acostumar, toda hora some! Some, aparece, some, aparece! Caramba! É mó ler ler! Então, vamos encerrar esse vídeo por aqui, o próximo vai ser... Cura! Contra a chaca, puta que pariu, vai ser foda!